...do beck e dá um toque sutil por cobertura, que golaço 2 a 0 Vasco Edmundo. ...da direita, Edmundo matou no peito e de primeira emendou no canto direito do goleiro. 1 a 0 Vasco. Olha a abertura, boa bola, Maricá, chegou na linha de fundo, cruzamento do lado lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra dois, fintou, bateu, golaço! Braço! Gol de placa! É o maior artilheiro do campeonato brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã! Olha o que ele fez! Levou o Leandro, levou o Baiano, trocou de pé, rolou no canto esquerdo! E aí o Pabllo marcado pelo Marcelo Rosa. De pé direito ele faz o levantamento buscando Edmundo, dominou com categoria, chance do gol, tribulou mais um, trouxe para o pé direito, bateu! Gol! Gol do Vasco! Com a marca de Edmundo número 10! Dominou no peito com muita categoria, aí usou toda a técnica, que ele é peculiar, olha o que ele faz! E de pico, de pé direito, manda no cantinho, que gol faz o Edmundo no Heriberto Rilse! Mais uma vez para você curtir, um gol importantíssimo, com muita categoria! O Cristiúma se vê obrigado a vencer agora por dois gols de diferença, o Vasco fica em situação muito confortável, que gol faz o Edmundo! Duas coisas de grande categoria, a matada, e depois quando ele consegue fugir, de um zagueiro que tentava puxá-lo dentro da área. É de Valdir! Ele só precisa de um único toque e fulmina! E passa o Vasco na frente! Mais um engano, Tricolor! Num belo lance individual, Valdir abre o caminho do título! Um jogaço, um jogaço, um jogaço! Bola colocada lá na direita para o Valdir, na luta contra dois aniversários, vai chegando o Leonardo, ele passou, saiu o quinto, Valdir driblou, tocou, pra trás, ficou vazio, bateu e o gol! 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 E as pernas do Rodolfo vai fazer um golaço! GOL! 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 Vá Vá, que depois seria um dos titulares das Copas de 58 e 62, foi o melhor em tanto. Fez o gol da virada. Apelidado de Peito de Aço, tornou-se um dos grandes personagens da história do clube. O grande destaque daquele jogo foi Almir, o Pernambuquinho. Ele ia o passe para Vá Vá abrir o placar. Vá Vá fez mais um. Música Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. E o penalti de Pachín Aécio que valdrá o definitivo empate a dos. Vá, Vá, Vá. Veamos lanzarlo a pinga. Agora desde detrás da porta Os Espanhóis são dominados e Walter, de um tiro tréceco, signa o buto igualizador No fim do jogo, quando o Vasco já vencia por 4 a 3, pancadaria em campo Segundo Dario, o humilde de Stefano começou tudo Ele deu um soco no pinga, o de Stefano Aí o pinga começou falando pra caramba, os caras lá de Paris Sem querer dar bola de Stefano, aí veio lá tomar satisfação com a gente Pegava o jogador, levava Três anos depois, o primeiro título Quem não é Vasco não sabe quem é essa bandeira Esse é o campeão invicto de 45, campeão invicto e de terra e mar E Pujucan, Heleno de Freitas, Tesourinha, eu, Maneca e Chico Com toda seriedade, todos são bons Menos eu, evidente, ele só sabia fazer gol dele O Ademir, como chutava igualmente com os dois pés, ele chutava na corrida mesmo Ele não parava pra pensar como chutar o gol Era uma corrida em diagonal Que ele fazia da esquerda em direção ao gol Ele driblava pouco Mas ele ia se desviando dos adversários Até chegar à posição ideal de chute Prepara o parque em profundidade, demorou Está lutando, deu na direção de Ademir Vira na área, atirou Gol! Gol! Brasileiro! Ademir! Gol! Do Brasil! Ademir! Precisamente 17 minutos e meio de luta pelo Melomeca Atirou Ademir na frente de Nortal No canto, a bala passou entre o arqueiro e a trave Gert, ficou o couro com Danilo Danilo está fora da área, empurrou para Jair Jair para Ademir, atenção Gol! Gol! Brasileiro! Ademir! Gol! Brasileiro! Ademir! Um passe na conta de Jair Na frente Parou no arbal E Ademir bateu suéço em... Contra três aniversários Romário chegando Maulicinho pela ponta Romário cortou para a esquerda Penetrou E agora tocou E o golaço! Gol! Tomasco Romário Numa arrancada Fantástica Romário a dois minutos Faz o seu no Maracanã Olha o toque Condição legal Romário Olha o gol do Vasco Romário driblou O goleiro Romário Romário Gol! É do Vasco Finalista da Copa João Avelange Três para o Vasco Um para o Cruzeiro Um gol Que cala o Mineirão Júnior É, tava pra acontecer já Uns dez minutos, né Luiz? Porque não tava conseguindo o Cruzeiro atacar E o Vasco tinha sempre contra-ataques É sempre mais perigoso ainda Daí pra Paulo Miranda Faz o domínio Bota na frente Tenta o toque Pra Clebson Pro meio O Vasco vem chegando A chance pra Romário Bateu Gol! É do Vasco Robário número onze O baixinho não perdoa Aos vinte e sete minutos Do primeiro tempo A jogada pelo meio Paulo Miranda Com o Clebson Sobrou pra Romário Sobrou pra Romário O baixinho não perdoa Bateu cruzado Partiu pro gol Olha o Vasco Chegando ali pelo lado direito Romário tá na área pedindo A bola é pra ele Bateu É gol! Gol! O Romário Na marca de trinta e três minutos Do segundo tempo Falta um para ele chegar ao milésimo Três pro Vasco Zero pro Flamengo Renato Lá vai o Bob Dinamite Eu vou contar para os senhores Cinco Quatro Três Dois Um Vamos Roberto Gol do Vasco Batou Gou! Seguina com Roberto Tá vai Roberto Bateu pro gol Nossa! O sensacional de Roberto Mas que gol! Uma finta de corpo desconcertante Sobre o zagueiro central Mauro Que também fica olhando não sei o que Veja bem E uma bomba No ângulo esquerdo superior Do goleiro Jairo Quinto gol de Roberto Quinto gol do Vasco Cinco para o Vasco Dois para o Corinthians Fatone explica esses cinco gols do Roberto Uma coisa inédita Cada um é bonito que o outro Nossa! Orlando Roberto no meio Aí o Vasco da Gama No ângulo Roberto Depois uma arrancada linda pelo comando de ataque Dinamite Ângulo esquerdo A marca de vinte e quatro do período complementar Vasco da Gama Três Flamengo zero A marca do grande artilheiro Eza Luiz Os clubes Vasco e Botafogo tem apenas cinquenta segundos para marcar o gol dois É o Vasco que imprime velocidade Luiz Carlos para Roberto Lá vai o Dinamite Abertura Colocou a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel Que levou um susto surpreendente quando viu a bola peixar o pé da nova Roberto que voltou a ser dinamite Marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio O Marcio Uma beleza de gol Pela jogada do Zanata que carregou do comando para a direita Cercada pelo Nilson Também pelo Marinho Girou de canhota e botou a bola no meio Ela passou na cabeça do Osmar que ficou parada no chão Roberto dominou Ainda deu um chapéuzinho no Osmar Pegou num voleio monumental E botou a bola inapelável para o canto direito do Wendel Lindo gol do Roberto Vascão dois Botafogo um no placar do uísque gringo E foi realmente